E aí sertanejados, já chega metendo like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda que é muito importante pra nós e ajuda a fortalecer o nosso trabalho. E o Gustavo Lima canta em Uruçanga Santa Catarina nesta noite e a mãezinha Andressa Suíta já saiu correndo ali meio atrasada pra curtir o show do maridão, mas toda produzida. Acompanha agora galera. As vagas maquiador, entendeu? Já tô aqui mudando a minha unha com essa maravilhosa arte que ela tá fazendo ali ó. E vamos arrasar. Olha aqui, o Drag Jarro colocando a minha peruca, bem rapunzel. E a gente tem que mandar um beijo pra Edna Alongamentos, né? Que é arraso, ó. E sempre salva a gente. E sempre salva a gente. Foi. É amor. Foi. Olha aquela lágrima. Gente, hoje o dia foi intenso de fotos, viu? Acabamos agora. Olha aqui. E já tô correndo assim pro show. Vou assim mesmo. Eu sou dessas, né? Eu tô correndo a minha peruca. Já tô correndo. Eu sou dessa.